A fama exerce certo fascínio em todo o mundo. Não é atoa que existe toda uma indústria que cresce cada vez mais dedicada exclusivamente a falar do mundo das celebridades. Embora algumas pessoas sortudas como Kim Kardashian e Paris Hilton já tinham nascido em famílias importantes, a maioria tem que batalhar muito para chegar lá. E isso geralmente quer dizer que essas pessoas precisaram conciliar algum outro emprego comum com aquele dos sonhos. Neste vídeo você vai conhecer 10 celebridades do Brasil e do mundo que já trabalharam em coisas muito mais comuns antes da fama. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Ramos, criador e dono deste canal, o Descortinando. E agora eu sou o novo apresentador do canal, mas eu já havia narrado os 17 primeiros vídeos deste canal. E agora eu estou de volta para estar aqui mais perto de vocês, interagindo com vocês, tá? Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aqui no botãozinho vermelho. E bora pro vídeo. Kanye West Mesmo que você não goste do estilo, você já deve ter ouvido falar nele. Não só por ser um rapper famoso, mas porque o cara sempre está envolvido em alguma polêmica. E mesmo quando o assunto é seu emprego antes da fama, Kanye West ainda conseguiu polemizar. Por algum tempo ele trabalhou em uma loja da marca Gap. Segundo ele mesmo, passava a maior parte do tempo dobrando roupas e até chegou a levar algumas para casa, sem que ninguém visse. Segundo ele, ninguém nunca descobriu os furtos. Rachel McAdams Rachel McAdams é provavelmente mais conhecida por seu papel como Regina George no filme Meninas Malvadas. No entanto, a atriz canadense precisou se virar de outras formas antes de finalmente conseguir um papel importante no cinema. Por isso, ela foi atendente do McDonald's por cerca de 3 anos. Só que, segundo ela mesmo, não era uma das melhores funcionárias que um restaurante poderia ter. Ela chegou inclusive a quebrar a máquina de suco de laranja durante a sua passagem pela rede de fast food. Barack Obama Por dezenas de motivos, Barack Obama pode ter sido um dos presidentes mais populares nas notícias dos últimos anos. Mas você teria alguma ideia do que ele fazia antes de assumir o principal cargo do governo norte-americano? Entre diversos empregos que teve, o ex-presidente americano foi atendente em uma sorveteria. E, segundo ele, a função é muito mais complicada do que pode parecer. Inclusive, ele diz que tem alguns problemas nos pulsos por ter passado muito tempo tendo que lidar com sorvetes congelados demais. Ivete Sangalo Ela é uma das cantoras brasileiras mais carismáticas e parece ser famosa já há tanto tempo, que a gente até se esquece que ela pode ter feito alguma coisa antes da fama. Mas ela fez. Hoje em dia, ela canta, dança e até de novela já fez parte. Tu é uma jumenta sem tirar nem pôr. Tu tá apaixonada, Zarulha. E se apaixona é burra. Dê licença. Só que antes de entrar na banda Eva e dar os primeiros passos em direção à fama, Ivete Sangalo vendeu as marmitas que a mãe dela preparava em Salvador. Ela também foi vendedora de roupas e, por um curto período, até modelo. Mas durou só um mês, porque eu era, assim, um fracasso nas vendas. E eu dava sugestões. Não, essa blusa não tá boa em você, não. E essa blusa é cara, hein, menina. Aí a gerente da loja falou, Ivete, não é assim, querida. Sim, você pediu a licença ao cliente aí, madeira em cima de mim. Sylvester Stallone Stallone pode ser sempre o cara durando os filmes, mas antes de conquistar o seu lugar nas telonas, ele teve que passar por bastante coisa. Ele cresceu em um lar conturbado e, mais de uma vez, teve que passar por lares adotivas até que sua família se estabilizasse. Ele chegou a trabalhar como cabeleireiro, assim como seu pai, e até limpando a jaula de leões no zoológico de Nova York. Segundo ele, um dos leões chegou até a fazer xixi nele uma vez. E antes de poder escrever e atuar em sucessos como o Rocky, ele ainda trabalhou fazendo um filme pornô. É isso mesmo, galera, acreditem. Stallone fez filme pornô, cara, que isso. Um ator pornô também. Ator pornô. Flávia Alessandra Hoje em dia, ela até pode ser uma das mais queridinhas da teledramaturgia brasileira, mas nem sempre foi assim. Quando terminou a escola, Flávia Alessandra decidiu prestar dois vestibulares, um para comunicação social e outro para direito. Ela passou nos dois e decidiu que faria ambos os cursos ao mesmo tempo. Depois de um tempo, ela acabou abandonando comunicação social e entrando em cursos de teatro, mas ainda cursando direito. Ela se formou, passou no exame da UAB, montou um escritório e chegou a atuar como advogada por algum tempo. Enquanto isso, acabou também se formando em teatro e decidiu abandonar a carreira de advogada para se dedicar completamente à atuação. Orlando Bloom O astro de Piratas do Caribe começou a trabalhar bem cedo. Ele sempre teve algum envolvimento com teatro e atuação de forma amadora. Porém, muitos anos de dar vida ao Legolas do Senhor dos Anéis e ao Will Turner e poder viver exclusivamente da atuação, ainda com 14 anos de idade, Orlando Bloom trabalhou em um clube de tiro. Ele era responsável por recarregar as máquinas que lançavam discos de argila para que os atiradores acertassem. Algumas vezes ele mesmo lançava os discos para o alto. Valesca Popozuda Antes de estourar no Brasil inteiro com sucessos como A Diva Que Você Quer Copiar e Beijinho no Ombro, a funkeira fez parte do Gaiola das Popozudas. Mas com um filho para criar e ainda não conseguindo viver somente do funk, Valesca teve que complementar a renda com outro trabalho. Por isso, foi frentista em um posto de gasolina ao Rio de Janeiro por bastante tempo antes de finalmente se dedicar apenas às gravações e aos shows. Tom Cruise Hoje em dia, Tom Cruise é um dos maiores atores de Hollywood. Ele já foi indicado a três Oscars, ganhou três Globos de Ouro e seu nome está sempre envolvendo em grandes produções cinematográficas. Porém, antes de tudo isso acontecer, ele queria seguir uma carreira religiosa. Chegou inclusive a frequentar um seminário na juventude para ser ordenado padre católico. No entanto, acabou desistindo. Ainda antes disso, ele trabalhou como porteiro de hotel e no início da adolescência entregou jornais usando a própria bicicleta como transporte. Jennifer Aniston Embora sua carreira como atriz tenha começado antes disso, a fama de Jennifer Aniston decolou apenas em Friends, nos anos 90. Sua personagem, Rachel Green, era uma patricinha acostumada a luxos, mas que acabava ganhando a vida como garçonete, vendedora e outras coisas. Assim como Rachel, Jennifer também já serviu mesas para ganhar dinheiro, mas este não foi o único emprego dela. Ela já foi ciclista mensageira, que é uma pessoa que entrega objetos e documentos importantes usando uma bicicleta, e até operador de telemarketing. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de deixar um comentário contando para nós qual foi a sua maior surpresa nessa lista. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Até a próxima!